Vem o Senhor dos senhores, em Suas mãos o poder e a realeza Eis que veio o Senhor dos senhores, em Suas mãos o poder e a realeza Dá-lhe aos nossos, dá-lhe aos nossos poderes, Senhor Deus Vossa justiça ao descendente da realeza Eis que veio o Senhor dos senhores, em Suas mãos o poder e a realeza Eis que veio o Senhor dos senhores, em Suas mãos o poder e a realeza